Senhores, bem-vindo a mais um Escalpelando Gazelas 25 Começando aí, tem que continuar os vídeos né, matando a gazela rainha como sempre né Muitas gazelas aí tem que dar continuidade no vídeo Aí, correndo aqui atrás deste mapa aqui, golmundo aqui Olá aí, olha quem eu pego Gazela, essa aqui eu vou contar, essa aqui fugiu Não é mais gazela, diz que agora é febre Mas senhores, gazela, sempre gazela né Então, mais um vídeo dela aí Essa aí é o seguinte, essa eu não tenho nada contra ela não, mas é gazela Então sendo gazela, inimiga né, inimiga não, é boia, é boia Agora aqui, essa aqui, essa aí é a gazela desesperada, medrosa, olha aqui ó Vive assim, intocada ó, vive intocada Também nunca mais apareceu no BF, nunca Agora eu quero saber onde é que, olha esse lag aí É tanta gazela, olha só essa aí, eu vou dar uma facada nela Nunca mais apareceu no jogo, nunca mais ó Nem colar o nome dessa gazela aí Bolden, Léo Vieiros, esses caras aí Eles aceitam o convite dessa gazela rainha, nem sabem onde tá se metendo Tá colocando um alvo nas postas Quando ela percebe a merda que fez O que que ela faz? A primeira coisa, ela não, tá é doido, vou sacar é fora Aqui ó, mostra quanto o ML é coordenado Um entra pelo lado, outro entra pelo outro E fala, essa é outra também, que eu nunca mais vi Aí a segunda parte aí também, dando continuidade Esperando o mobile Nunca mais vi essa gazela boquete aí Nunca mais Nunca, também, outra sumiu Aí, que que foi? Essa aí é a gazela de gelo, que aparece de vez em quando Mas aí, de novo, gazela boquete ó É mano, clãzinho de merda de vocês aí Isso é um clã que já vai ser desfeito Porque eu não tô vendo mais nenhum É, tá sumidas e tal Ah, mais um clipe aí da gazela desesperada Essa aí, meu irmão Essa aí é um medo Vive de, nossa, é um negócio impressionante Olha, olha Olha aqui ó Nossa, essa aí chega a dar pena dela Sônia, eu acho que joga um offline Só pode Aquela offline que eu não vejo Porque sem entrar a temporada da caça-cazela Aí vai ser esquartejada, queimada, chocada Aí vai ser um monte de coisa Aí nesse mapa aí Jardim Lofim, muito bom Dragão submerso Mais uma nessa gazela Rainha, vagabunda Aí ó Aí é É prática É prática É prática Já que ela não tomar 3, 4 facadas minha É porque ela não tá satisfeita Essa vagabunda O clã de vocês realmente, eu acho que acabou, né É, não aguentou a pressão Jogava com desespero Jogava desespero doido Gazela de gelo Já tô mais 10 facadas minha nesse meio tempo aí De novo, ó, ó Minha nossa Essa é muita facada que eu já dei nessa vagabunda É tanta facada que eu perco as contas Agora pra terminar Essa aí, ó Essa vagabunda medrosa Essa é a gazela medrosa Ela mexe Com casa de vespeiro Com Mosquiteiro e tudo mais E aí Sai correndo Eu tive que jogar esse jogo aí Pra matar da faca nessa vagabunda aí, ó Essa vagabunda medrosa É uma vagabunda medrosa É, senhores Até logo Abraço 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 Abraço